Salve, salve, rapaziada! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Edilão Soares e você está no maior canal de segurança privada do mundo. Hoje estamos aqui reunidos, eu e Bochar. Falei, Bochar? Fala, meu irmão. Como é que tá? Beleza pura? Tudo certo, graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o que, Bochar? Vigilante bonitinho. Vigilante bonitinho. Talvez você tá perdido aí, né? Vigilante bonitinho. Que negócio é esse de vigilante bonitinho? Você já viu o vigilante famosinho? É... Sabia, Bochar? O primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, que começou a estourar mesmo meus vídeos, foi o Vigilante Bonitinho. Eu lembro desse vídeo, eu te acompanhava no canal já, ué. Encheu seu saco, né? O Vigilante Famosinho. Aí tem uma diferença, né? Do Vigilante Famosinho pro Vigilante Bonitinho. Porque o Vigilante Famosinho não necessariamente é o Vigilante Bonitinho. O Vigilante Bonitinho, ele quer mais do que curtidas, né? É. Ele quer conquistar corações. O que é o Vigilante Bonitinho pra você, Bochar? Ah, o Vigilante Bonitinho é aquele cara ou aquela menina que acha que é bonito, né? E fica... é um cara Dom Juan. Um cara que fica exercitando a arte da sedução. É, isso aí... O Vigilante Bonitinho pra mim, cara, é aquele cara que ele não usa o cap. O cap dele tá na cintura, porque o cabelinho dele tá na régua, bem parecido com o cabelinho do Bochar. Pô, para com isso aí. Você hoje tá também pro Vigilante Bonitinho, cara. Pô, para com isso aí. Eu não tô Vigilante Bonitinho porque meu cabelo não tá na régua. Não, mas tá lustrando. Mas você conseguiu aí identificar aí na cabeça aí? O cara usa o capzinho dele. Falaram ali, meu cap tá aqui. O capzinho dele não fica na cabeça. Ele fica aqui na cintura, porque na cabeça tem um gelzinho, não pode colocar o boné. Ele dobra a manga da camisa, deixa um botão da farda desabotoado. Tem uns guerreiros aqui do transporte de valores, gostam muito de dobrar a camisa. Mas eu sei que quando eu tava no transporte de valores aqui, os VTV, tudo dobrava, a grande maioria dos Vigilantes dobravam, né? Mas aí, você acha que o Vigilante Bonitinho, ele é um problema? Ele atrapalha hoje? Cara, se o cara é vaidoso, e eu acho que é vaidade, é importante pra pessoa, ela se sentir bem, né? Satisfatoriamente feliz consigo mesmo, é importante. O cara trabalha mais feliz. Agora, o cara ficar seduzindo, ficar dando uma de Dom Juan, de gatão no poço, trabalho. Primeiro que ele tá se colocando em risco, né? É. Tem a história da sereia, né? Como é que é a história da sereia? Não sei. A história da sereia é que ela sai da água, ela seduz com os cantos os marinheiros, o marinheiro fica totalmente apaixonado, se aproxima, e ela pega e leva ele pro fundo, e mata ele afogado. Então, é isso, cara. Geralmente é, o cara se encanta e muitas vezes perde o emprego, né? É, ou ele confunde as coisas, ele acha que pelo fato de uma mulher ou de um homem ser simpático, né? É um Vigilante, um profissional da área de segurança que tá ali, ela tá querendo retribuir talvez com a simpatia, ele mistura as coisas. Opa, tá dando mole pra mim. E aí é onde ele quebra a cara, né? É, eu sou igual aquele PQD, o Tarja Preta. Vigilante tem que ser feio. Tem que ser feio. Assustador. Tem que ser bonitinho não, cara. Porque não tem preconceito nenhum do cara ser bonitinho. Eu não gosto que... Cara, eu passei muita raiva com isso já. E eu não peguei uma fase ruim não, tá? Que na minha época, quando eu era supervisor, não tinha tanto vigilante bonitinho igual tem hoje. Mas o cara não quer usar o boné. E aí começa a atrapalhar o serviço dele. Ele ser vaidoso, fora do trabalho dele, não tem problema nenhum. Eu acho bacana. É o cara que se cuida. O cara malhar, o cara se cuidar. Se cuidar, né? Tem cara que passa até um creminho, né? Também já é demais. Esfoliante. Nada contra. Mas no serviço, aí o cara não quer usar o boné porque, pô, fiz aquele penteado da hora. Não, na minha época tinha esse negócio. Na minha época era máquina 2, máquina 1, máquina 0. Bota o cap. Bota o boné. Na minha época, não tinha esse negócio de uma listrinha aqui, um negocinho aqui. Bota o pinico e raspa aqui. Não. Era máquina 2, máquina 4, máquina 1. Exatamente. Então assim, e aí o cara não quer usar o boné. Não quer usar o uniforme corretamente. Quer dobrar a manga, isso pode dar problema. O que você acha? Eu acho que o uniforme, ele tem a ideia de dar padrão. Sim, exatamente. Então quando você olha pra um, você identifica todos. Se o cara quer ter as suas particularidades dentro do uniforme, botar uma blusa muito apertada, botar uma calça muito apertada. Tem vigilante que gosta de botar calça centropê lá de cowboy, entendeu? Pra apertar, pra mostrar as coisas e tudo. Blusa apertadinha. Não faz sentido. Primeiro que não é operacional. Segundo que não tá dentro do padrão. E terceiro, que ele tá querendo o quê com isso? Onde que ele tá querendo chegar? Então, uniforme, o nome mesmo diz, é uniformidade. É padrão. Então, bota o boné, vigilante bonito. Bota o boné. Cara, vou fazer uma pergunta agora. Eu já sei a resposta. Mas eu quero saber de você. Não vem não. Você já foi um vigilante bonitinho? Nunca foi. Sempre foi um vigilante feio. Cara, eu nunca, eu também, eu sempre fui um cara muito, você tem uma ideia, trabalhei com vigilante, eu mudei isso em mim, porque eu identifiquei, que eu já vou explicar, que isso era pra minha segurança. Mas eu era tão assim, que eu não tava nem aí. Eu não tinha vaidade nenhuma trabalhando. Cara, você tá trabalhando. Tem que ter vaidade, ficar. Lógico, você tem que ir. Tá com o uniforme passado, limpo, cheiroso, né? Fiquei cheirinho de amaciante. Beleza. Agora esse negócio de ficar, né? Vigilante, o Edilão, eu sempre gostei de ser um vigilante bem equipado. Ah, isso eu gostava. Eu gostava de ter o meu equipamento, o meu 5TNA, o meu coldre, a minha capa de colete, tá entendendo? Um coturno bom. Um bom equipamento de trabalho. A gente passava 12 horas de trabalho e, às vezes, fazia 24 horas, 36 horas de extra. Naquela época sugada da vigilância patrimonial. Quem é das antigas aí sabe o que a gente tá falando. E aí você tinha que ter um bom equipamento. Aí as pessoas falam, ah, embusteiro, que não sei o quê. Cara, não é embuste. É o meu conforto. Então, é o investimento que eu fazia. Agora, esse negócio de andar engomadinho demais e tudo, eu não fedia, também não passava perfume. Vigilante tem que passar despercebido, ele tem que estar misturado na massa. A pessoa tem que olhar, tem que ver um agente de segurança ali. Não tem que ver um agente sedutor. Sim. Então, não faz sentido isso. Então, assim, quando eu tava falando que eu não tinha vaidade nenhuma, até pra ir pro trabalho e voltar, eu ia e voltava com aquela camisa branca que eu usava por baixo, a calça do uniforme e a butina. Já tinha colega meu que aí já não tinha mais problema nenhum, que ele tava fora do serviço, que tinha que se arrumar todinho pra pegar o ônibus e ir embora. Tinha vigilante que, se não trabalhasse no posto que tinha chuveiro... Dá problema. Aí vai dar pau. Tinha que passar blanche e tal. Poxa, um vigilante bonitinho, ele atrapalha a operação? Atrapalha. Porque tem vigilante que, pô, o cara ser bonita, a mulher ser bonita, é da natureza deles. Mas nem por isso eles ficam ali dobrando a manga, cabelinho na régua, não usa o cap. Muitos adereços, né? Muitas pulseiras, mulher com brincos muito chamativo, cordão de ouro, de prata, isso atrapalha, sim. Atrapalha. Até mesmo se sair na mão ali, né? Exatamente. Precisar sair na mão, como é que você faz? O cara pode perder o pescoço ali, se machucar. Perder o pedaço da orelha, né? Perder o pedaço da orelha. Complicado. Mas você acha que atrapalha a operação, cara? Olha, não é complexo isso aí, mas atrapalha. Atrapalha que eu acho que ele passa a dar mais trabalho, né, cara? E vai dar mais trabalho para o supervisor. É. Que o ambiente fica um pouco desequilibrado ali, fica meio desconexo, né? As pessoas ficam incomodadas com isso. Eu acho até que o problema do incômodo aí vai ser da equipe, né? Vai dar trabalho para o supervisor porque, cara, ó, sério, E o padrão, onde fica, né? Ó, na empresa que a gente trabalhou, eu passei por vários momentos diferentes. Várias gestões diferentes. Então, tinha um gestor que tinha um modo de trabalhar. No gestor, lá atrás, lá atrás, lá no começo, você não estava lá, não podia usar coturno. Quem usava coturno era só o supervisor. A empresa tinha um padrão, você sabe, né? Aquela foto que manda lá para a Polícia Federal. O vigilante tem que estar daquele jeito. A homologação do uniforme. Exatamente. Então, naquela homologação, o vigilante, ele não tinha coturno, tá? E tinha um grande problema, cara, que... Eu lembro de um vigilante que deu muito trabalho. Porque ele usava coturno. Se ele estava usando coturno e o coturno estava com a calça cobrindo, para mim, não tinha problema nenhum. Nenhum. Mas ele gostava de puxar a bombacha lá e botar o coturno aparecendo. Então, assim, o cara, quando ele é muito vaidoso, assim, ele acaba não respeitando a hierarquia, é porque a vaidade dele está acima daquilo ali. Então, para mim, nisso aí atrapalha a operação. Verdade. Porque, muitas vezes, tem um desgaste, cara, desnecessário. Por quê? Pô, cara, o supervisor não precisa se estressar com isso, porque é um padrão que a empresa exige. O cara não... Era só ele seguir o padrão, não ia ter problema nenhum para ele. Aí começa aquele desgaste. Verdade. E o cara leva como desafio, né? Não, agora eu vou usar. Aí o supervisor chega e tem aquele problema. A gente teve um exemplo disso, contemporaneamente falando, quando a gente era da supervisão, onde o gestor deu óculos padrão, óculos escuro padrão, capa de colete padrão, cinta NA e coldre padrão, coturno padrão, boina padrão e eu sempre fui um cara que gostava de andar com meus equipamentos, gostava de escolher a minha capa de colete, gostava até de... Ah, pô, vão ficar 12 horas num posto que não tem água. Vou levar um camelback da cor da capa de colete ali. E ele era extremamente incomodado com isso. Então, eu vou afrontar ele por causa disso? De forma alguma. De forma nenhuma. O equipamento que a empresa fornecia era de muito menor qualidade do que o que eu tinha, mas eu vou usar porque todo mundo está usando a procedimento da empresa. Ponto final. Entendeu? O coldre era o que eu mais gostava? Não, não era. Mas era o padrão operacional da empresa. Não, eu vou ser o diferentão. Eu vou ser o bonitão. Né? Onde tem, onde mostra a despadronização. Você chega... É muito feio, cara. Você vê um carro forte parando, desce o primeiro. Padrão. Alinhado. Desce o segundo. Padrão. Daqui a pouco desce o terceiro. Porra, bicho. Parece, sei lá, o que é aquilo. Parece um gogoboy, mas não parece um vigilante. Sim, exatamente. Com tudo dobrado, sem o boné. Já presenciei algumas vezes. Presenciei o cara, desceu do carro forte. Desse jeito aí. Você vê um cara padrão com o boné do certinho, de repente desce o cara. Aqui aberto. O colarinho aqui aberto. Cordãozão de prata de todo tamanho. A manga aqui dobrada, né? Mostrando as tatuagens. Então, assim, acaba perdendo o padrão. Por isso que eu acho que na operação acaba atrapalhando por causa... A não ser que a empresa não esquenta a cabeça com nada, né? É. Se a empresa não esquenta a cabeça com nada, beleza. Mas, para a operação, para uma empresa que gosta das coisas certinhas, esse aí vai acabar saindo por si só. Ele não vai se manter, cara. Porque, querendo ou não, esse esse viés militarismo aí, né? paramilitar, ainda está bem na raiz da segurança privada. Então, por isso que aí vigilante tem que usar, não pode usar barba, tem que ter, né? Tem que estar para passar esse aspecto militar, né? De padrão, né? O capzinho, a camisa arrumada por dentro da calça, tudo certinho. Então, acho que nisso aí acaba atrapalhando a operação. você me lembrou de um cara, você conhece esse cara. Você vai contar a história do cara? Eu vou contar a história do cara. Esse rapaz. Mas não estou nem aí. Só conta isso. Por mim, eu conto isso. Esse cara, ele era inspetor da empresa, usava uniforme preto, o uniforme era cinza, ele usava uniforme preto, porque ele gostava de preto. Já estava errado aí. E ele era... Não, como é que é o negócio? Ele não gostava de roupa preta? Ele usava uniforme preto, porque ele não gostava de roupa cinza. Ah, sim. E o uniforme do inspetor era cinza. Aham. Ele queria ficar mais operacional. Ele queria ficar mais operacional. Para piorar a situação, ele usava gandola e calça de hipstop da Secretaria de Justiça como uniforme da empresa. Então, ficava um negócio assim... Ele era supervisor? Ele era inspetor operacional de contrato. Ele ficava dentro do contrato e era responsável por um turno inteiro de vigilantes. E aí, você chegava lá no poço dele, ele estava de boina. era tropa de elite. E era totalmente fora do padrão, né? Que a boina era cinza. Nem homologação tinha. Na verdade, o cap era cinza, né? O cap era cinza. Então, aí quando você ia para o vigilante, o vigilante estava blusa de frio preta que não era do uniforme, calça de hipstop que não era do uniforme, sutache, manicaca de velcro no colete que não era do uniforme. O cara serviu o exército e botava a brevê do exército. Cara, parecia uma árvore de carnaval, uma árvore de Natal, um carro alegórico de carnaval. O cliente olhava para ele e disse, isso aqui é um... O que é isso aqui? É uma farândula, né? Não tem padrão, tudo. E esse cara foi chamado lá na empresa para conversar com ele e ele não aceitou. Queria trabalhar como quisesse. Queria trabalhar do jeito que... Não, mas o uniforme que eu uso é preto. A farda do vigilante é preta. Mas tudo bem. Se você fosse vigilante, a gente podia até conversar, administrar, mas você inspetou. Sua farda é cinza. Tira essa farda. Eu não tenho a farda de inspetor. Não tem problema. Vou no almoxerifado, vou pegar a farda para você e eu vou te entregar. E o cara não aceitou, cara. Não aceitou, não aceitou, não aceitou. O gerente operacional teve que ir na empresa e ele recebeu justa causa por isso. Por isso que eu falo, tem um padrão, que esses caras acabam tendo um padrão, velho. A vaidade deles está acima da ordem, da disciplina da empresa. Sim. Então, eles acabam passando por cima. Por isso que eles acabam tomando a advertência, a suspensão, muitas vezes por causa da vaidade deles. Fala mais alto. Você tem que usar o boné, cara. O cara não quer usar. Aí ele usa, porque você está lá. Daqui a pouco, você chega de novo, o cara dá sem um boné. e está chavecando alguma menina ali na porta, ali na entrada, dando esse tipo de problema. Então, eles acabam passando por cima e acabam sofrendo essas sanções aí, né? Cara, eu tive um problema com um vigilante uma vez, antes de eu entrar na área da segurança privada, eu estava no exército e era a namorada da minha esposa. A gente foi num shopping, no cinema. Eu lembro da situação, e esse rapaz que você vai falar da situação, a loja não vai citar nomes, é o cara do Cotuno que eu estava te falando. Nossa, está vendo aí como é que são as coisas? E aí, eu fui no shopping, quando eu entrei no shopping, o cara lá, bombadão, fortão, bonitão, com o botão aberto, cordão de prata, olhou para a minha mulher, foi passando, foi passando, tranquilo, beleza. E ele com 38 canela seca e eu com HC 59 Plus, crivado de munição na cintura. Fui, assisti, desci, falei, vamos passar por aqui? A minha esposa, então namorada na época, ela percebeu, de tão incisivo que o cara foi, vamos passar por aqui. O cara estava lá, bicho. No local que você ia evitar ele. Que eu ia evitar ele. Chegou lá, o cara botou a mão na arma, olhou no meu olho, ele me encarou, tranquilo. Fui em casa, deixei a mulher e voltei no posto. Chamei o supervisor, dei um problema danado para esse cara, esse cara foi retirado do posto. Então, assim, cara, vai dar. assim como mulheres, eu já trabalhei em postos com muitos vigilantes, mulheres que apelavam na forma de se vestir. A calça da empresa é preta. Ela pegava uma calça lá, não sei de que material, preta, para poder colar mesmo tornear o corpo dela. Cara, não está certo isso. E o número é 43, ela coloca 38. 38. Mas isso acontece. Agora, a equipe também, muitas vezes, é o retrato da administração dela, né? Sim. Se a administração for uma administração largada, a equipe fica toda largada. Porque um começa a fazer, o outro já olha, vê que o outro, a carga fez e não está dando nada. Abre precedente, né? Abre precedente. Ó, logo, que nem eu falei, essa empresa de trabalho pegou muitas gestões. Teve aquela missão que ficou muito famosa, que eu falei, já falei várias vezes aqui no canal, que falaram para mim que era para mim no Porto e que era só para levar uma carga lá e voltar para casa. Eu fui lá para fazer a média com a empresa, porque a minha intenção era fazer viagens para fora do Estado. Então, era uma troca de favores. Ninguém gostar de fazer essas missões internas, então fazia para mim pegar uma missão para São Paulo, que era hora extra. Fui para aquela missão lá do contorno lá que fiquei 36 horas lá. Cara, supervisou lá, o cara tirou a camisa, ficou com a camisa branca por baixo, o colete por cima, parecia que ele estava na operação verão da Polícia Militar. Uniforme de verão. É, o cara tirou, cara, eu que tinha trabalhado na supervisão na época e tinha saído porque a empresa passou por uma situação difícil, voltei para a escolta. Eu olhei e falei, cara, totalmente fora do padrão, cara, isso aí envergonha a empresa, né? Que a gente tem aquele sentimento, né? De, quando você trabalha na operação, você acaba tendo esse sentimento de, que aquilo ali representa algo maior. Falei, cara, esse cara está num posto que representa a empresa e está alterado desse jeito, sem uniforme, com a camisa por baixo. Quem vai seguir um padrão? O cara vai seguir o padrão do cara. O vigilante olha, fala assim, ah, o cara está daquele jeito ali, então eu vou ficar também. Exatamente. E ele vai falar o quê? Não tem o que falar. Entendeu? Não tem o que falar. Ah, rapaz, lembrei de uma missão aqui, você falou de escolta armada, o pessoal da escolta não usava boné, né? Não usava. Mas era um padrão, o padrão não usava. Era um padrão, mas homologado na Polícia Federal tinha que usar. Na verdade, acho que não usava porque ficava dentro do carro. mas eu vou te explicar como é que... O que aconteceu? Quando iniciou a escolta armada, todo mundo usava. Depois, mudou a gestão. E o gestor, ele era mais tranquilão e tal. E aí, os vigilantes não usavam, ninguém cobrava. Aí depois, ficou tarde demais para você cobrar. Porque você imagina, o cara entrou dentro do carro ali, meu irmão, quem vai estar vigiando se ele está com boné ou não? E eu vou te falar, cara, você entrou dentro daquele Fit Uno que a gente usava na época. Cara, você estava fazendo 40 graus aqui fora, lá dentro daquele carro, estava fazendo 80. Era muito quente. Mas é por isso que eles não seguiam esse padrão. Mas era permitido pelos gerentes deles lá não cobrar. E aí a gente foi numa missão aí, representando a empresa. Ninguém te falou que não podia usar aqui os caras nos rabonés? Não. Aí fomos sair na base, fizemos lá 360, fomos fazer o briefing da missão, aí tinha que ficar nos hotéis, fulano, fulano, vai ficar no hotel, ciclano, ciclano, vai ficar no hotel. Ó, todo mundo no padrão, em pé, não quero ninguém se largando, bonézinho, crachá, boné? Ninguém tinha boné. Espera aí, fulano, amonxerifado, peguei e dei o boné pra cada um. Os caras ficaram putos, bicho. É que você mudou o padrão. Aí eu mudei o padrão. Chegou lá na missão, meu amigo, os caras, bicho, já chegaram se largando. Minha função é escoltar, não é ficar em pé. Aí eu falei, é? Então tá bom. Aí eu parei e pensei, cara, foi difícil dobrar aqueles caras. Ia ter que ficar 36 horas acordado, né? Falei, o negócio é o seguinte, de dia, todo mundo padrão, à noite, pode dormir, beleza? Aí os caras toparam. Tive que dar uma moeda de troca para os caras. tem que ter uma troca ali, mas errado nisso foi a empresa. Sim. Que a empresa errava muito nisso, que escoteiro é escoteiro, cara. Patrimonial é patrimonial. É um choque de realidade ali, né, cara? Muda o padrão. Fugiu. E eles, esses caras aí, dessa época, eles eram, na carteira deles era escolta armada. Então, eles não estavam errados de falar isso, que eles são escoteiros, tem que escoltar carro, né? A empresa tinha essa mania de pegar o escoteiro, tampar o buraco, né? Aí bota o supervisor para fazer, bota o escoteiro, bota... A gente vai lembrando, vai sorrindo, né? Eu lembrei de uma outra empresa, uma outra, lá em Nárnia, lá em Avilã. O cara pegou o mendigo na rua, fez a barba dele, deu um banho nele, arrumou ele e botou ele como PF para trabalhar de porteiro. Aí o cara trabalhou de porteiro, daqui a pouco, a mulher, ele saiu do plantão dele, a mulher viu o porteiro sentado na frente do posto, né? Pedindo esmola, o filho, o que você está fazendo aqui? Você não trabalha aqui? Eu estou na minha folga, minha folga, eu peço as minhas esmolas. Então assim, era outro serviço, né? De portaria, mas no aperto o cara pegou o mendigo lá e... Botou a farda nele... É igual aquela história do leão, já viu? O cara chegou e falou assim, ô compadre, vamos botar meu cachorro com o seu para brigar aí apostado, cara? Rapaz, mexe isso não. Rapaz, eu tenho meus cachorros aí, vamos botar para brigar? A gente faz aí cem reais. O cara, tá bom. Rapaz, o cara foi e soltou os cachorros de cima da caminhonete e o cachorro do compadre estava deitado. E os cachorros vieram de bicho. Nós que chegaram perto, o cachorro olhou assim, fez assim, ó. Arrancou a cabeça dos cachorros. Ele, compadre, que desgrama de cachorro brabo é esse que você arrumou? Ele, rapaz, eu estava lá na mata, lá, vi esse cachorro aí todo murimbudo com cabelo desse tamanho assim, fui lá, raspei o cabelo dele, dei umas comidas para ele, mas come carne com força, é igual eu fiquei dormindo aí o dia todo aí, ó. Mas ele está bravo mesmo. Então, assim, na hora lá, os caras tiraram a barba do mendigo lá e botaram de ponteiro. Ah, Boixá, você falou que ia contar a história de um amigo aqui e eu pensei que era dele que você ia contar. Ah, sim. Você vai contar? Ainda está em tempo, né? Não conta, pô. Não esconde nada, não. Você não é baú, pô. Esse cara, ele realmente era bonito. Um cara bonito. Um cara bem afeiçoado. E ele não podia, cara, ver uma pessoa assim, meio solitária, que ele encostava. Primeiramente, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Ronconi. Um abraço, Ronconi. Você não é o que está falando, tá? Não, é. Você conhece ele. E aí, ele chegava, meu amigo, pegava na mão, chamava para sair e cortava na mão. Na sua mão? Não. Na pessoa. Fica direito, pô. Na pessoa. Entendeu? E chamava para sair mesmo. Pegava geral. Pegador. Pegador. E ele, cara, e por incrível que pareça, ele não andava limpo. G sujo. G sujo. Ele andava sujo. Cara, eu lembro que andava de moto, né? Ficava com o capacete com aquela maca preta aqui na cara. Mas pegava geral, cara. Pegava psicóloga, pegava a menina do RH. Para pegar psicólogo tem que ter um papo bom, né? Tem. Porque a mulher entra na sua mente. Rapaz, vou te falar um negócio, tá? As mais ele pegou. Era terrível. Era terrível. Sinistro. Mas se converteu, graças a Deus. Cara, isso prejudicou ele profissionalmente, né? Ele perdeu o foco. É. Entendeu? É uma verdade. Isso acontece, né, cara? Às vezes, não nesse caso aqui, pulando esse caso, mas às vezes... Ele deu a volta por cima, mas perdeu a continuidade, né? E tava indo muito bem, né? Tava, pô. Sem dúvida. Tava indo muito bem, eu lembro. Ele tava... Tava... Na verdade, nós três ali andava muito alinhado, né? Sim. Nossa equipe era boa pra caramba. E falando em padronização, aquela bolsinha do lado, da perna, que você usava... Que tem na loja Vigilante QAP. Que tem na loja Vigilante QAP. Aquela que tem um coldrezinho interno? Pô, todo mundo aderiu. Todo mundo. Virou um padrão, né? Tem que sair em missão de SPP, só coldrear pistola. Carregava ali carteira, material de higiene, carimbo, tudo. Cara, aquela bolsinha, eu gostei dela por causa disso. Da praticidade. Primeiro, a gente andava de moto. E aí, tinha que carregar um monte de coisa, né? Então, eu não gostava de toda vez que eu chegasse, abrir o baú, chegar no cliente, né? Abrir o baú, tirar a mochila e ir até o cliente. Então, algumas coisas eu já deixava ali na minha bolsa. E outra coisa, eu não precisava ficar sentado em cima da carteira, cara. Dar muita agonia, você ficar meio de lado na moto, né? Sim. Aí, pode até te dar um problema de coluna, cara. Se você tiver uma carteira muito grande, né? Isso é verdade mesmo. E ela tinha um compartimentozinho pra você botar o coldrezinho, botar a arma, eu botava meu celular ali, que eu achava certinho, tinha lugar de botar o carimbo, e acabou virando um padrão. Poxa. Só esse cara aí, que eu falei que era bonito, que não usava, né? Ele não usava? Não usava. Ele saía do padrão, é mesmo. Atrapalhava as pessoas copiar o glúteos dele. Lembrei do supervisor bundudo. Tinha um cliente que, ele gostou muito do supervisor. O supervisor, na verdade, foi cobrir lá. Tinha um inspetor interno, e ele foi cobrir as férias desse inspetor interno. E aí, ele gostou do supervisor que foi cobrir as férias. E ele não lembrava o nome do cara. Eu disse lá, cadê aquele supervisor, cara? Aquele que ficou aqui cobrindo o menino aqui. Eu falei, qual o nome dele? Não sei, rapaz. Aquele bundudo. Então, assim, a referência foi o tamanho da bunda dele, né? Mas, Poxa, você acha que, hoje, tem mais vigilante bonitinho nesse padrão que a gente falou que a vaidade está acima de tudo? Ou sempre teve, ou hoje tem mais? Não, eu acho que as pessoas estão mais afloradas hoje. Eu concordo com você. Eu concordo. É uma invenção de moda, uma inventação de moda, vamos dizer assim, vulgarmente falando. Cara, esse negócio de TikTok, essas coisas, dancinha e tal, querer redes sociais, querer aparecer a qualquer custo, sem conteúdo, sem... Por vaidade, para alimentar a própria vaidade, ocasiona isso aí. A gente vê um monte de vigilante aí no posto de trabalho, fazendo vídeo, fazendo dancinha, se maquiando, e fazendo coisas que estão se colocando em risco. Por que que não faz igual àquela vigilante que está participando aí do concurso Miss Vigilante Brasil? Padrão. Se inscreveu, a empresa dela está apoiando. Sim. Mas você observe ela, a foto dela. Eu postei a foto dela lá, não? Bem uniformizada. No Vigilante Capê. Bem equipada, sem estar vulgar. Eu acho que isso aí que chama a atenção da beleza, né? Exatamente. É o Vigilante Bonito. Exatamente. Mas tem que estar uniformizado, está no padrão. Se chegou, você viu o nosso, que vigilante bonita. Beleza. mas ela está dentro do padrão da empresa. Você chegou, nossa, que vigilante bonito. Mas ele está dentro do padrão da empresa. É uma coisa. Agora, o cara está lá igual um burro de cigano, todo enfeitado. Cara, eu concordo com você. Hoje, está mais difícil essa parte de vigilante bonitinho, muito vaidoso, cheio de negócio. Por quê? Eu entendo que eu peguei uma trans... Eu saí no meio de uma mudança. Quando eu saí, que eu falo, que eu saí da supervisão e fui... Que eu queria experimentar coisas novas. Eu saí da supervisão, estava numa transição para o lado ruim. Naquela época, estava começando os grupos de WhatsApp, que eu já vi que tinha vigilante perdendo o foco. E eu, graças a Deus, eu não peguei isso. Que na época que eu saí, estava começando isso. Isso é um perigo, né, cara? Estava começando. Estava tendo os grupos, isso aí acaba atrapalhando. Que o supervisor chega no contrato, já está todo mundo sabendo porque está no grupo ali. E se o pessoal está no grupo, está querendo saber a informação, ele não está prestando atenção no post de trabalho dele. Exatamente. Então, assim, teve algumas modas novas que apareceram que... Eu não tenho nada contra isso, né? Mas é coisa da... Não, vigilante tirar foto do livro de ocorrência e mandar no grupo para fazer fofoca. Nossa, velho. Tirar foto do equipamento ou do post de trabalho num grupo de WhatsApp que tem vigilantes de outros postos. Exatamente. É um absurdo agora isso. Então, assim, muito vigilante caiu por causa disso. Teve vigilante até no canal, já postei algumas vezes, o cara mandando vídeo para o colega. Ah, é, meu irmão, isso aqui que é posto bom, ó, ar-condicionado, não sei o quê. Aí cai igual o tal do mamãe falei demais lá, o áudio vaza, o vídeo vaza... Mas isso tem que cair mesmo, né? É, vacilão, né? Aí o áudio vaza, o vídeo vaza, por quê? Porque o cara pegou e usou errado. Uma ferramenta que seria legal dele usar, ele usou de forma errada. Então, assim, eu estava nessa transição. Já existia celular, só que não era esses smartphones que tem hoje, né? Tinha, mas a gente não tinha tanto acesso. Se bem que eu tinha um S2, você tinha um S7, né? Não, S3. S3. Eu tinha um S2, você tinha um S3, mas o da empresa era o Blackberry. Aí depois começou a modernizar, aí veio os grupos do WhatsApp, aí veio as modinhas do cotidiano, que não tem nada a ver com vigilante, mas de corte de cabelo com listrinha, com degradê, aí o vigilante começa a querer mostrar mais o cortezinho. Navalha na sobrancelha. Navalha na sobrancelha. Então, assim, eu acho que hoje está mais difícil o controle dessa situação do vigilante bonitinho aí, que tem diferença do vigilante famosinho, né? O vigilante famosinho é aquele que quer se amostrar, que quer se aparecer. Não necessariamente ele é o vigilante bonitinho, né? Ou ele pode ser o engraçadão, ou ele pode ser o valentão. O cara do TikTok que dança lá e faz as dancinhas. O dançaria, né? Ele não é o vigilante bonitinho, ele é o vigilante famosinho, que quer se aparecer. Usa ali erradamente a imagem da empresa dele da categoria, né, cara? Porque quem vê um negócio daqui lá do cara fazendo aquelas dancinhas... Pô, se for uma dancinha brincando ali no momento de contração... Beleza, agora o cara faz uma dança rebolando até o chão. Tem um cara aí que... Com o uniforme da empresa, né? Com o uniforme da empresa, cara. No posto de trabalho. Aí tem cara que respondeu esse vídeo aí e falou assim... Ah, mas ele não trabalha mais nessa empresa. Cara, não interessa. Eu acho que... O tal do respeito... Cara, ó... A nossa permanência na empresa é a nossa história que fica. Aí, enquanto ele trabalhou nessa empresa, ele dançava no posto de trabalho. Cara, jamais eu vou queimar o filme da empresa onde eu trabalhei. Jamais. Porque... Não pode mesmo, não. Por qualquer coisa que seja, por mais que ele tivesse problema ou não, cara, tem que respeitar porque você aprendeu muita coisa. tem pessoas que trabalham lá e você queima o filme de toda a categoria. Eu já vi que o cara fala, metendo o pau na empresa, ah, vai, essa empresa é uma bagunça por causa disso, cara. É, tem empresário que não presta mesmo, não. Tem. Mas a empresa dele não é um empresário. É, a empresa é um CNPJ, não é um empresário. O empresário pode valer nada. Mas a empresa... Quando eu lembro da empresa, eu lembro das pessoas. Eu não lembro nem do empresário, eu lembro das pessoas. Porque a identidade da empresa são as pessoas que trabalham lá. cada vigilante tem no mínimo ali em média de duas a três pessoas que dependem dele. Exatamente. Do emprego dele. Quando eu penso assim... O pessoal do administrativo e tal. Então, pô, vou fazer um negócio pra perder o posto de trabalho aqui pra reduzir o faturamento da empresa por um momento de bobeira pra me aparecer, pra exercer minha vaidade. Né? Não faz sentido. Tem cara, cara, que ele sai da empresa e ele leva aquela empresa como inimiga dele, quer prejudicar a empresa. Eu não vejo assim, cara. Eu vejo que... Quando eu lembro da empresa, o que eu falei? Quando eu lembro da empresa, eu lembro das pessoas. Eu sinto falta das pessoas, eu tenho saudade das pessoas. Até mesmo do lugar, da sala, sentir o cheirinho. Eu lembro. Fala assim, vamos tirar um plantão, todo mundo junto de novo? Eu tiro. Cara, outro dia, cara, eu tava lembrando do posto que a gente trabalhava, aquele que é mal-assombrado. Aí eu mandei a mensagem com um colega meu, eu falei, ó, Fernando, tô fechando lá com o seu anjo lá pra gente tirar um plantão 24 horas lá, hein? Ele deu o milho, eu não aguento nem 12 horas. Mas a saudade que dá das pessoas, de você estar junto e tal. Então, jamais eu vou prejudicar, porque tem pessoas trabalhando lá. Às vezes você quer prejudicar porque você teve uma mágoa, esquece que tem pessoas, cara. É verdade. E a gente tem que manter esse laço de gratidão. Então, o cara acaba queimando o filme dessa empresa, da empresa, né? E essa questão da vaidade tá muito ligada a isso. Sim. A gente respeitar o padrão da empresa, cuidar com o corte de cabelo. Exatamente. Cuidar com o avestimento, cuidar com o fardamento, com os adornos, a forma de se portar no posto, não ser uma pessoa lasciva, né? Não ficar cantando mulher, não ficar cantando homem, não ficar arrumando rabo de saia e tal. Tem tudo a ver. Porque mostra o profissionalismo. Quem faz a empresa é o vigilante. É o vigilante que faz a empresa. Tanto que a gente vê aí posto de trabalho que troca a empresa e os vigilantes continuam. Sim. O cliente fala, vou trocar a empresa por problemas administrativos ou contratuais e vou contratar outra empresa, mas eu quero que essa equipe fique. Eles ainda fazem um acordo lá com o pessoal que tá entrando, né? Exatamente. Vou pegar vocês, mas eu quero que vocês contratem esses vigilantes aqui. E o vigilante tem que ter essa sabedoria aí, cara. Manter o seu padrão operacional porque a empregabilidade é do vigilante, não é da empresa. As empresas vão. E a área de segurança, todo mundo se conhece, né, Ediland? Com certeza. Uma vez caiu na rede, acabou. É, o pessoal fala muito que pra você ser contratado, você precisa de uma indicação. Eu sou muito contra isso aí, cara, porque isso aí deixa o cara limitado. Ele se limita. Ele não cresce. Porque ele acaba acreditando que ele precisa de alguém pra indicar ele pra ele conseguir entrar no mercado de trabalho. Não é uma verdade absoluta, nem uma mentira absoluta. Mas eu sempre falo que o cara tem que estudar. Por quê? Se eu vou indicar ele, ele pegar e o cara olhar o currículo dele e falar assim, caraca, esse cara é bom mesmo. Por quê? Por exemplo, quando eu mandei alguém pra você lá, quando você olhar, sempre mandei alguém que tinha um curso, que tinha feito um curso, que o cara era preparado. Porque às vezes o cara vai chegar lá e o cara fala assim, caraca, bicho, o cara não tem nada. E o outro que não é indicado, tem um monte de coisa. Exatamente. Só complementando o que você falou, uma coisa é a questão do QI, de quem indica. Agora, a permanência dele é outra coisa. É, a indicação não vai garantir o emprego também não. Porque, vamos botar, eu tenho dois candidatos, você que contrata direto. Você tem dois candidatos. Tem um candidato que tem tudo que você precisa. Você olha lá, o cara tem curso de liderança, curso de supervisor, curso de fiscal de piso. Aí você vai ao outro lá, não tem curso de nada. E aí você tem uma vaga ali, você vê que aquele cara ali vai ser melhor para você. Qual que você vai escolher? O cara que está bem qualificado. Não tem jeito. As empresas, elas levam em consideração duas coisas hoje em dia. Tempo e informação. são duas coisas que não tem valor. Exatamente. São imensuráveis. Tem como você medir o valor do tempo. Cara, eu vou perder tempo para formar uma pessoa que não tem formação. Exatamente. Posso até perder esse tempo, investir esse tempo nessa pessoa. Mas se não tiver ninguém no mercado. Agora, eu tenho uma pessoa pronta, uma pessoa que investiu. Eu vou pegar esse cara e vou botar ele à prova. Com certeza. Então, é aí que entra no que eu ia falar, que é escasso. Você ter uma indicação já não é 100%. Agora, você imagina, você não tem uma indicação. Por isso que eu falo, não faça inimigos, cara. Faça amigos aonde você passar. Exatamente. Porque, uma hora ou outra, você vai precisar. Outro dia, eu estava num grupo de escolta armada. Me botaram no grupo de escolta armada. Eu até gostava do grupo. Aí os caras me tiraram do grupo. Eu sei, às vezes dava uma louca no cara lá que ele saia deletando todo mundo do grupo. Acho que quem não participava, eu gostava de ver o que eles postavam lá. Aí o cara postou que tinha um cara que quando ele era supervisor da escolta, ele gostava de humilhar os outros. Humilhava os caras mesmo. Humilhava mesmo. Botava o cara... O cara contou as histórias lá, eu não vou entrar em detalhes porque eu não sei os detalhes corretos. Mas aí chegou um dia que tinha uma fila de pessoas para fazer entrevista. E esse supervisor que humilhava as pessoas estava nessa fila. E o cara que foi humilhado por ele estava do lado de dentro. Chegou para o supervisor e falou, aquele cara ali você tira fora. Fora que ele não vale nada. Ele fazia isso, isso e aquilo. Trouxe um monte de problema. O supervisor fez o quê? Eliminou o cara. Por isso que eu falo, não faça inimigos, cara. É verdade. Alguém pode fazer isso com você de covardia um dia. Não foi com a sua cara e te queimar. Mas a probabilidade de isso acontecer por você ter inimigos, não ser um cara bem relacionado, é muito maior do que alguém te queimar por inveja. Por não gostar de você por algum motivo. Então assim, eu sempre falo, cara, faça amigos. Network, o máximo que você puder. Porque só de você não fazer o mal para ninguém, Bochá, você já abre muitas portas para você. Com certeza, cara. Agora tem gente que acaba fazendo mal, sendo mal colega, fala mal de todo mundo. É uma pessoa que quer exercer uma autoridade pela autoridade. As pessoas têm que entender quando ela ocupa um cargo de liderança, ela já tem uma representatividade dentro da empresa e que ninguém vai tirar dela. Ela ocupa aquela função. Não tem como ela voltar. não tem como ela regredir. Então, ela tem que ter o cuidado com quem está sob sua gestão. O gestor tem que ter essa visão aí. Tem que se qualificar, tem que ter relacionamento interpessoal, tem que ter network. Olha, eu já fui líder de uma pessoa, essa pessoa foi minha líder, depois eu fui líder dela. Tem um cara na minha equipe que ele foi meu cliente. é meu subordinado hoje. Ele foi meu cliente. Interessante. Então, hoje ele é encarregado, trabalha comigo. E se ele fosse um cliente que fosse arrogante? É, eu já tive situação de um cara que era colega, passou a ser cliente e ninguém aguentava ele, né? que o cara... Desagradável isso aí. Fogo contra fogo! Está no nível que o cara ficou... Agora eu vou exercer... Eu passei por uma situação desagradável dessa aí, eu era funcionário e passei a ser cliente. Quando eu ia validar as faturas lá, eu identifiquei que tinha cobranças indebidas. o meu cargo de gestor, eu tenho que cancelar, eu visto uma nova camisa agora, eu tenho novas responsabilidades. A minha missão é com esse grupo aqui agora. O cara mandou me chamar lá. Ele falou, não, fala aí o que você quer. Confundiu tudo, né? É o poste que me ajuda no cachorro agora. Fala aí o que você quer. Não, porque você está querendo me sacanear. Ele falou, não, não estou querendo te sacanear, não. Muito pelo contrário. Eu estou fazendo o que é devido aqui e pode ficar tranquilo que enquanto eu mexer a camisa da sua empresa, eu fiz isso por você. Não fique preocupado. Não fique preocupado. Esse benefício não é só ele que colheu, você colheu também. Só que, para você, eu não presto. Então, aqui eu estou prestando. Então, dá licença e seguir meu caminho. É complicado, né? Ô, Boixá, você acha que o vigilante Dom Juan, aquele cara que... Esse é complicado, não pode ver uma mulher, né, cara? Não é só vigilante, não. Todo lugar tem um cara assim, né? Ou vários, né? Você acha que ele anda muito junto ali do vigilante bonitinho? Cara, o vigilante bonitinho já está com o pé lá, né? Ele está querendo ser o Dom Juan, né? Ele está querendo ser o Dom Juan, né? E tem a guardete também que é a Dom Juan. Tem umas guardetes aí que misericórdia, velho. Que são aceleradas. Esse pessoal tem que entender que tem um ditado antigo aí que é onde se ganha o pão não se come a carne. Tem cara que come a carne e ainda bota a maionese. Barbequim e tudo mais. E ainda pede o outro, né? Então, assim, ninguém manda no coração. A gente está falando de pessoas. Se as coisas acontecerem, tudo bem. Deixa a empresa ciente, pede para ser trocada de posto de trabalho, só que a pessoa não quer, né? Aí as pessoas querem se aventurar, fantasia, lá no posto de trabalho. Nossa, vou pegar essa mulher. Nossa, vou pegar essa cliente. Nossa, vou pegar esse cliente, vou fazer isso, vou pegar esse colega, vou fazer aquilo. Gente, vamos ter responsabilidade. Isso é muito sério. É um posto de trabalho. São pais e mães de famílias que dependem desse lugar. É uma missão que tem para ser cumprida. Não é brincadeira. Tem hora para tudo. A vez chegando no posto de trabalho, Lilan, logo depois do Natal, um sol quente, um sol quente. eu acho que aquele vigilante pensou, é impossível um supervisor rodar hoje. É impossível e eu for rodar. Cheguei lá, bati, o cara demorou. Primeiro, o posto era de terno. O cara veio só com a metade do uniforme. E... Como assim? Ele estava sem o terno, mas estava com a camisa. Ele estava sem o terno, camisa aberta, até aqui assim, dobrada, todo... E aí, guerreiro, sem arma, arma no cofre. E aí, guerreiro, o que está acontecendo com você? Não, isso aqui, e abriu meia portinha. Quer que eu pegue o livro lá? Foi lá no centro de Vitória? Ali na... Pé do Porto, ali? Não. É porque eu já passei por uma situação parecida com um guerreiro desse. Foi outro lugar, Avenida Vitória. Avenida Vitória. Abre a porta aí que eu quero entrar. Não, é porque o cliente não gosta, guerreiro. Que cliente não gosta? O cliente adora que eu venho aqui fazer fiscalização. Abre o posto. Ele abriu a porta, já abaixou a cabeça assim, já ficou triste. Casa caiu. Bota o uniforme, bota o cinto N.A. Pega lá a sua arma. Não, o cara levou a chave do cofre. Aí eu olhei para o banheiro assim, para o rodapé do banheiro, banheiro fechado, só a sombra lá dentro passando. Falei para cá, dentro do banheiro. Aí eu, guerreiro, vamos ali. Aí chegou lá na porta, quem está no banheiro? Ninguém não. Então fica aqui que eu vou lá. Que eu estou armado, tem alguém dentro do banheiro e eu vou render, já vai chamando o 190. Não, espera aí, você pegou. É uma namorada minha. Ah. Peguei o cara com a namorada dentro do posto de trabalho. Caraca, cara. Aí quando, é uma namorada minha. Quando abriu, namorada, não era namorada, era funcionária do cliente. E aí o cliente ficou sabendo disso. Que ele pegava, né? Que ele pegava. O cliente ficou sabendo disso, tira o vigilante, quase perdeu o posto, quase que entrou a concorrente lá, a mulher foi demitida, o vigilante foi tirar do posto, tomou justa causa. E aí, como é que fica a situação? Então, às vezes, por um momento de aventura, porque quando as coisas passam, o arrependimento vem? É. Tem gente que só se arrepende porque deu ruim, né? É. Ah, porque que eu não... Cara, marca, sai fora do meio de trabalho, vai passear. Às vezes, tem muito cara que faz isso e é casado, cara. Ah, isso aí, cara. Que aproveitar o posto. É uma questão de ética moral, né? É. É o cara que aproveitar que tá no trabalho, a mulher nunca vai desconfiar, né? Mas, é o tipo de coisa que é inadmissível, da cara. Aquele cara que sempre faz extra e nunca recebe extra. Ele nunca recebe, né? Eu fui trabalhar no lugar, tinha um vigilante lá que ele era mal acostumado. Eu trabalhava na guarita. Aí, ele chegou pra mim, aqui, minha mulher vai ligar aí. Você fala que eu viajei com fulano, você confirma. Eu falei, como é que é? Não, minha mulher vai ligar, aí você confirma que eu viajei. Eu falei, guerreiro, não vou confirmar nada não, meu irmão. Já falei sério com ele, já mudei todo aquele clima de brincadeira, de companheirismo, já cortei, já olhei sério pra ele. Meu irmão, vou confirmar nada não, rapaz. Tô aqui de brincadeira não, tô trabalhando sério aqui. Se você vai sair, você vai fazer seus esquemas aí, é você e sua esposa. Se ela ligar pra cá, eu vou falar que você não tá trabalhando. E, não, cara, não faz isso, porque eu já combinei com os caras. Guerreiro, eu não tenho nada a ver com isso. Entra, a ética moral, certo? Não acho correto o cara fazer isso, e eu vou estar envolvido, que você cúmplice de uma treta que ele arrumou com a mulher dele, cara. Não faz sentido o negócio desse, cara. Então, era o tipo do cara que fazia extra todo dia, e não tinha dinheiro. E nunca, pô, essa empresa é uma bosta, não paga. A mulher achava que o cara era explorado, né? Pô, cadê esse cara que nunca tá com dinheiro? Mas tem situação que o cara pega, né, cara? Você pegou o cara numa situação complicada dele, desagradável. Eu lembro de uma situação não idêntica, mas de uma funcionária da empresa, da parte administrativa, que pegou o vigilante, não tem um nome bonitinho pra dar pra isso, se masturbando. Você lembra disso, cara? Era da sua época? Não, não lembro não. Cara, isso repercutiu muito mal, e ela pegou nas câmeras. Então, assim... Plantonista? Não, ela era do administrativo. Do cliente? Da empresa que a gente trabalhava. E ela teve acesso às imagens. Ela viu e confirmou nas câmeras. Entendi. Entendeu? Nossa, que situação, cara. como que você vai contar pra sua esposa que você tomou a justa causa por causa disso? Rapaz, não tem o que falar, cara. O cara vai ter que inventar mil desculpas, né? Mil desculpas... Eu sou um cara muito bolado com isso aí. A gente não fazendo, tem muita gente que fala muita coisa da gente, entendeu? No cargo de liderança principalmente. Às vezes você quer reconhecer uma pessoa do sexo oposto, aí o outro, pô, não me reconheceu, vou falar que tá pegando. Ah, bicho, pelo amor de Deus. Vai inventar desculpas pra isso, né? Vai inventar desculpas. Tem gente que coloca desculpas pra ele se esconder atrás da incompetência dele. Às vezes nem incompetência, não foi o momento dele, foi o momento da outra pessoa. É inveja, né? Muita pessoa se destacou mais. É inveja. Bochat, tem mais alguma coisa pra acrescentar aí? Cara, eu tenho... Meus vigilantes do meu Brasil, siga o padrão operacional de uniforme dessa empresa, não inventa moda, não deixe a sua invalidade pra depois, se cuide mesmo, esteticamente falando, ande bem limpo, Isso aí. Bem fardado, mas sem prendo calhos. Isso o cara, se tiver bem uniformizado, ele acaba ficando bonito, né? Sim. Acho bonito o cara uniformizado, com o uniforme certinho, tudo certinho no padrão, ele acaba chamando a atenção por essa beleza aí, não é não? É isso aí. Pessoal, isso aí, ó, pra você que é bonitinho, pra você que é vigilante padrão operacional, que quer se especializar, ter um currículo que chama a atenção das empresas, tô deixando uma promoção aqui, no link da descrição aqui, pra você que assistiu o vídeo até o final, você pode ver que em nenhum momento eu falei, é só pra você que assistiu até o final, vou deixar uma promoção aqui especial, do curso Liderança e Técnicas Operacionais, com R$ 200,00 de desconto. De R$ 247,00, você vai pagar hoje R$ 47,00. Certador. É, e você vai ter pra sempre, no seu certificado, no seu currículo, essa especialização, ninguém vai tirar de você. R$ 47,00. Eu já te perguntei isso, mas eu gostaria que você respondesse de novo. Por que que você tomou essa decisão? Cara, eu tenho um curso de supervisor, que é um curso mais avançado, gastar mais tempo, você aprender, tem muita coisa. E eu via muita gente reclamando, que não tinha dinheiro. O cara falando comigo assim, Poxa, E as coisas realmente não estão fáceis. Não estão fáceis. Oi, Dilan, eu queria muito fazer o seu curso, cara, mas eu não tenho dinheiro. Pô, o cara entende, que ter uma qualificação no currículo dele, ia ajudar ele, a ele crescer. Porém, no momento ele não tem. E cara, realmente, esse curso, por exemplo, R$ 247,00, pra quem não tem nada, é puxado. O mais que o cara saiba, que ele fazendo esse curso, vai dar pra ele conseguir o emprego dele, porque vai chamar mais atenção. Entre um cara que não tem curso nenhum, e ele tem esse de especialização, ele vai ganhar. Então, eu falei assim, eu vou jogar o preço lá embaixo, lá embaixo, que eu vou ajudar as pessoas, eu vou ajudar as pessoas, e as pessoas vão poder me ajudar. Por quê? Ele vai conhecer meu curso, vai ver que são cursos de qualidade, e quando ele arrumar o emprego... Cursos excepcionais. Exatamente. Quando ele arrumar o emprego, ele vai voltar e fazer os outros cursos, porque agora ele tem condição. Então, eu faço a minha parte social, de ajudar eles, e eles voltam e fazem os outros cursos, depois, já trabalhando. E se ele parcelar isso em 12 vezes, cara, dá mixaria, dá coisa de 10 reais e 11 centavos. 10 reais e 11 centavos, você não compra um açaí de 300ml. Você não compra um hambúrguer, cara. Então, assim, dá pra qualquer um fazer. Então, é por isso que eu tô abrindo essa oportunidade. É isso aí, rapaziada. Nós vamos ficando por aqui. Quero deixar pra você aquele abraço, pedir pra você que não é inscrito. Se inscreva no nosso canal, clica no sininho ali, o papagaio tá enchendo o saco, mas faz parte aqui. Não tá tendo ao vivo pra ver se a gente consegue uma qualidade melhor do vídeo, tá? Pra subir pra vocês. Então, se inscreva no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você, deixe um forte abraço. Fui! Até a próxima!